...que o satisfação até pode ser uma derrota, mas por 1 a 0. O time vai jogar desta forma, não tem nenhuma pressa. Estou recebendo uma informação aqui, Luciano, de que o Clausen, que joga como líbero, vai colar no Rodrigo, pois o treinador argentino já percebeu que ele está em campo e vai fazer a função de atacante. Por isso, Miguel Angel Lopes vai colar o Clausen no Rodrigo. Muito bem, tudo pronto para o início da partida que decide a Supercopa 1995 aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Flamengo, só a vitória interessa por uma diferença de, no mínimo, dois gols, para que possamos ter a decisão por pênalti. Qualquer resultado superior dá o título ao Flamengo. Qualquer resultado inferior dá o título ao Independiente da Argentina. E eu dizia que não é o uniforme tradicional do time da Argentina, que joga com camisas vermelhas. É o time rojo. Está aí com a camisa branca, calção azul. Calção é o mesmo, mas a camisa não. Tradicionalmente, o Independiente joga com a camisa vermelha, como jogou na primeira partida contra a equipe do Flamengo lá na Argentina. E é claro que jogando aqui, mudou um pouco de cor. A branca, que é o segundo uniforme, agora com um detalhezinho em azul marinho, que é a cor do calção, Luciano. Muito bem, eu só pediria um pouco de compreensão ao meu querido companheiro Elia Júnior, porque nós estamos com problemas de retorno aqui no Rio de Janeiro, então nós estamos ligados aqui apenas com o nosso pessoal. Mas já já a gente normaliza, a gente sempre tem as informações importantíssimas do nosso Elia Júnior, que comanda brilhantemente a faixa nobre do esporte. Jesse, você pegou no microfone para falar o que, Jesse? É porque o Pascoal falava da camisa, né? Você também na camisa branca, com detalhes em azul. E o Independiente traz uma, exatamente, a camisa vermelha, né? Tradicional. Traz lá o Los Diablos da Oeste. Tá lá, uma faixa. E tem que correr atrás, ó. Tem que correr atrás. A torcida é uma torcida maravilhosa do Independiente. Só quem já jogou em Avejaneda sabe qual é a pressão. Por isso que eu dizia, tá aí essa torcida. Se o jogo fosse lá, se as situações fossem inversas, ou seja, Flamengo ganhando por 2x0 aqui e ia jogar em Avejaneda, não era vantagem, não. É isso que eu tô querendo colocar. Aqui é campo neutro. O time do Independiente pode ter aí 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, quantas quiserem. Mas os jogadores, depois de 5 minutos, se acostumam. O gramado é aquela maravilha. Quer dizer, não tem alambrado do lado, não tem aquela pressão atrás dos gols. O goleiro fica sossegado, o treinador fica sossegado, as reservas ficam sossegadas. Então aqui é um campo neutro. Se o time tiver condições psicológicas e emocionais do time do Independiente, ele sai daqui e pode ganhar tranquilamente. Agora, se fosse ao contrário, lá, e 2x0 de vantagem pro Flamengo, aí que vocês iam ver o Caldeirão pegar fogo, porque lá a coisa é brava. Vai começar, hein? A bola está exatamente com o centroavante do Independiente. O juiz paraguaio estava apenas olhando aqui para o delegado, que, do lado do campo, toma as últimas providências com o árbitro reserva. O árbitro está pedindo para que o senhor Romer Ossunha, que é o delegado oficial da configuração sul-americanal do futebol, tome as últimas providências. Tomou as últimas providências, começou, mas não valeu. E o jogador do Flamengo estava ali... O Rodrigo, o Rodrigo se adiantou antes da saída, ele marcou uma falta. É, marcou uma falta. Acho que a falta mais rápida que eu vi ser marcada na história do futebol. Foram 4 segundos. Cobrança pro time do Independiente, lá pro campo de ataque, visando lá o jogador Mazzoni. E a bola acaba saindo em tiro de meta para a equipe do Flamengo. E você que está em casa em todo o Brasil, você tem uma grande chance para ganhar hoje mais um carro, né? E desta feita é uma picape S10. 0,911, 0,013, se você acha que vai dar Flamengo. 0,911, 0,015, se você acha que vai dar Independiente. Só 2 reais. Olha aí. Tentava chegar ao Flamengo. O sorteio é logo após a partida. Está lá o goleiro Mondragon. Amanhã na Faixa Nobre, dois grandes jogos para você. Fluminense Santos, Botafogo e Cruzeiro. E a bola acaba saindo aqui pela linha de lado. Arremesso para o time da Argentina. Olha aí. 13 Flamengo, 15 Independiente. Porque não tem empate, é óbvio. Porque se der empate, ganha o Independiente. Mais uma chance para você. 2 reais, hein? Reposição da equipe da Argentina, Klausen. Na flaca lateral esquerda do time do Flamengo. A movimentação vem cruzadamente por Lira. Vamos ver a primeira organização domingo. E é Brasil esta noite aqui no Maracanã. Ronaldão. Pode colocar um pouquinho mais à frente, se quiser, para o jogador Márcio Costa. Estava isolado lá na frente o Nélio. Na volta domina bem o Flamengo. Diz aí. Isso. É o Sávio. Na sua primeira intervenção. Vai Sávio. Boa bola tocada no costado da zaga. Rodrigo. Ganhou o lance. Vai para a linha de fundo. Vamos ver se cruza. Naquilo que brecou. A bola é tocada pelo lateral direito. Rotschen. Vamos ver se o Rizel faltam. Apenas o arreveço lateral para o time do Flamengo. Marcou a falta. É o primeiro bom momento para o Mengo. Dois minutos, vinte e sete segundos desse primeiro tempo aqui no Maracanã. Vai todo o Flamengo para o campo de ataque. Fica só o Paulo César, que é o goleiro lá na intermediária. Para que vocês tenham uma ideia. Lançamento é bom. Olha a sobra no rebate. Mas item de jogador da Argentina bateu para o gol. A esquerda. Foi a mão à cabeça o Cláudio numa bomba. Grande lance para o time do Flamengo logo na abertura do jogo, hein. Naquilo que começou, o Flamengo chegou com o perigo daquele lado. Três minutos. Vai retornando ali o Sábio. Vinte e nove graus no Maracanã. À noite, hein. Para você ter uma ideia, o calor que está aqui. Lançamento feito pelo Mondragon. Mondragon. Poste bola do Flamengo. Marquinhos vai para a bola. Cortou de cabeça lá atrás de Jair. Está aí o centroavante Marzoni, que fez o primeiro gol do Independiente de cabeça na última semana. Falta apontada pelo árbitro do Paraguai. No anel superior, não há lugar para mais ninguém. Essa que é a verdade. Vamos ver a cobrança para o time do Independiente. Zero Flamengo, zero Independiente. Começou agora o jogo. O Independiente também ganha um pouquinho de tempo. Vai todo mundo lá para o campo de ataque. Molina levantou para a grande área. Procurava o Alves. Cortou o Ronaldão. Boa tabela com o Alves. Veja o carrinho. Colocando para fora o Ronaldo. Foi em cima exatamente do jogador Alves. O arremesso lateral para o time do Independiente. Bem próximo à linha de fundo. Torcedores do Flamengo esparramados por esse Brasil afora. Grudados aqui na faixa nobre. Bem batido esse arremesso, hein? Vamos tirar de lá. Naquilo que saía da dividida, mas chegou o Cláudio e consertou. Vai lá o Cláudio. Levando a marcação, ganhando a falta de vantagem. Veja a disposição do time do Flamengo. Foi falta, hein? Deu impressão de obstrução. O árbitro não deu porque não quis. Estava ali junto ao lance. Gustavo Lopes cortou. De novo Lopes. E a bola vai ser colocada exatamente na meia esquerda, campo de ataque do Independiente. Zero a zero quando nós estamos com cinco minutos, dezoito segundos. Bem Independiente. Bem, bem. Foi seguro. Foi seguro. Pode ser até um cartãozinho ali, hein? Mas o Opio preferiu dar um paralisado. Deu sequência. Levou vantagem em Lira. De Jair. Está aí o marcador para você. Boa bola tocada pelo Marquinhos. Rodrigo fica no pivô da interna de área. O Romário está na grande área puxando dois zagueiros. Para ver se ele envia um pouco o espaço para o Sábio. Está aí o Sábio de frente para o lance. Tem dois na marcação. Mas o Sábio está rápido, hein? Vai tentar de Jair. Boa bola. Romário virou. Ganhou de dois. No terceiro no carrinho aparecia bem o jogador Clausen. Veja que o Flamengo pega a pressão. Pegou a pressão e acabou pegando o jogador também. Pegou Molina. Já cobrada a falta para o time da Argentina. Zero para o Flamengo. Zero para o Independiente. Nova falta. E o Giz agora vai exatamente conversar com o jogador do Flamengo, pessoal. Chama a atenção do Rodrigo. Que ele queria que a falta fosse batida rápida. E acabou atirando a bola contra o jogador da Argentina. E o árbitro chamou a atenção dele. Esse árbitro é enérgico, viu, Luciano? Na marca dos seis minutos, quarenta e cinco segundos. Primeiro tempo. Olha essa bola na grande área. O Independiente está lá. Mas o Ronaldão também. Foi desequilibrado. Vai sair primeiro cartão amarelo do jogo, hein? Exatamente para o Gustavo Lopes, Pascoal. Gustavo Lopes toma o primeiro cartão amarelo do jogo. É um jogador de vinte e dois anos. Uma esperança da Argentina para o pré-olímpico em fevereiro, Luciano. Que a Band vai mostrar para você. O Brasil precisa ir às Olimpíadas. No futebol, olha... Opa! Foi seguro o primeiro sábio. E depois a bola é tocada pela Liga de Funda, pelo Rochen. É, o sábio pede ali a marcação da falta. O argentino puxou levemente ele pela camisa. Mas o árbitro marca apenas descanteio. Marquinhos cobra. Segunda boa oportunidade para o time do Flamengo aqui no Maracanã. Zero para o Mengo, zero para o Independiente. Oito minutos, primeiro tempo, hein? Um gol até os dez minutos para o Flamengo. Vira a história do jogo. Bom dragão. Na realidade, o placar deve estar... Deveria ser dois Independientes e zero Flamengo. Bom dragão. Você está conosco na faixa nobre do esporte. Todos os dias, você tem a faixa nobre trazendo os grandes eventos esportivos. Tem o Pan-Americano de basquete. E no apito final de domingo estará a nossa Paula, ao lado dos nossos analistas e convidados. E a Paula já está dizendo que vai jogar a Olimpíada, que é uma grande vantagem para todos nós. A campeã do mundo. E acho até que a Hortência, assim que der a luz, ela pode se recuperar. Se a gente conversar um pouquinho com a Hortência, ela vai também. Né? Chega na hora H, todo mundo vai. Se Deus quiser. Lira. Sábio. Marcação individual do Hortência em cima do Sábio é um negócio muito sério, hein? O Sábio foi tomar banho, ele vai atrás, hein? Esse número 22 aí é o Molina. Isso, no carrinho. Tentou o domínio Rodrigo. E acaba cometendo a pauta. O apito marcou em cima. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Antártica. Uma paixão nacional como o futebol. 9 minutos, 18 segundos. Ele ajuda. Agora sim, eu tenho uma escutazinha muito no finzinho. Tem alguma coisa boa aí, Elia? Não, só que o América de Cali está empatando em 0 a 0 com o Atlético Mineiro. E depois vou te informar que o Brasil tem um novo técnico para a seleção brasileira feminina de futebol. Olha só. E a bola é cortada dentro da grande área. Luciano. Diga. O Rodrigo tomou cartão amarelo naquela entrada que ele deu em cima do Molina. Tá legal. Vamos ver o Independiente. Tá Independiente. Mas o corte foi feito, sai jogando do pivô da Intermediária. Tá 0 o Flamengo, 0 o Independiente, olha o Sábio aqui na esquerda, hein? Vamos lá, Sábio. Vamos lá. Romário está lá dentro da grande área. Ganhou. Isso. Partiu. Olha a cobertura. Opa! Opa! Mas se deu, foi dentro da área, hein? É, o argentino aqui reclamando, alegando que usou o ombro. Mas na verdade ele usou o corpo para dar um empurrão no Sábio. Não visou a bola. Foi somente no corpo do Sábio. Uma falta perigosíssima, quase na linha lateral da grande área. A única coisa que o árbitro errou, na minha opinião, foi que ele errou o local. Porque ele entrou com a perna. Você vê que a câmera de babão violança aí. Não sei não. Pintou, bateu. Mas a interpretação do juiz foi correta. Mas o local não, porque era dentro da grande área, hein? Olha o toque de cabeça do Lira. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. O Flamengo é toda pressão, é claro. O Ronaldo. Rodrigo, tem o Marquinhos. Jair. Daquele lado por Nelly, o bola com muita força. Acaba não conseguindo dominar a bola, acaba saindo em arremesso lateral para o time do Independiente. Elia, rapidinho, qual é o treinador do time feminino do Brasil de futebol? Zé Duarte, o experiente Zé Duarte de 61 anos de idade. Começa amanhã. Grande Zé Duarte. Beleza. O Zé é muito calmo. O Zé Duarte já era calmo com os homens. Imagina com as mulheres, né, Zé? É verdade. Agora, em São Paulo, Luciano, nós tivemos esse final de semana lá e pintou ou pintava o nome do Rivelino. É, exatamente. Mas o Rivelino, diante dos seus afazeres, da sua escolinha que é maravilhosa, infelizmente não pôde aceitar o convite. Muito honroso da CBF. E o Zé Duarte vai representar bem. Não tenha a menor dúvida. O Zé é muito tranquilo. Acho o Zé uma escolha extraordinária. Que tenha sorte, Zé. Que a missão é brava. Bem independente. Não houve nada, mas se contundiu o jogador do Flamengo, hein, Pascual? Lira. Tomou uma ajoelhada no rosto. Já tá bom. Falta dura cometida em cima do jogador Marquinhos. Mas o Flamengo já sai jogando. Rodrigo. Boa bola enfiada. Boa bola enfiada pro Nélio. Romário. Pra quem vem de trás. Marquinhos. Klausen. Esse tá sempre na sobra juntamente com o Rothen. E o Bustos, número 15, fica à frente da zaga. Quer dizer, passar por esses quatro jogadores não é brincadeira. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente aqui no Maracanã. Amanhã você tem a melhor cobertura do brasileiro. Botafogo Cruzeiro direto de BH. Santos e Fluminense direto do Maracanã. Romário. Puxou com muita categoria Marquinhos. Rodrigo. Márcio Costa passou pela bola. Rodrigo. Sávio. Já ganhou do primeiro. Vai embora Sávio. Ele tá um curisco aqui do lado esquerdo. O Lira não foi bem no lance. Olha como toma o Rodrigo. Que raça do Rodrigo. Lira. Independiente de todinho atrás, hein? Marquinhos. Do lado de lá tem uma avenida, não tem ninguém lá. O Flamengo tá adernado do lado esquerdo. Rodrigo. Foi atropelado pelo jogador com o número 22 das costas, que é Domize. Mara do 22, João Molina. 14 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Olha o centroavante onde tá. O Independiente. Marquinhos. Isso, boa bola enfiada, mas a falta tava ali, já foi cobrada, não tá valendo. Tava na cara que não tava valendo, né, Watson? É perfeito, ele vai mandar repetir a falta. O Flamengo parece que agora vai tentar o tiro direto a gol. O Flamengo treinou muito as jogadas de falta. E agora o Nélio deu um empurrão ali no zagueiro Independiente. O Márcio Costa vai lá, afasta o Nélio, lança infantil. Mas o árbitro não viu. Não sei se o Bandeirinha viu também, não. O Bandeirinha tava parado. O Nélio deu um empurrão no zagueiro Independiente, que tá caído no chão. Bom, o treinador aqui do Independiente foi conversar com o Bandeira, que tá do lado de cá, o Juan José. E o Venâncio, o Zárat, que tá do outro lado. Mas, pelo jeito, os Bandeirinha não viram absolutamente nada. E o jogador também, do Independiente, é o Ademiguer também, né, o Canha. Foi um empurrãozinho, foi um aquele negocinho, não foi... Bandeira de lá, tá olhando, tá olhando pra beleza do Maracanã, o anel superior do Maracanã, o Cristo. É, e a falta em dois toques, hein. Olha a cobrança lá pra grandeira, Romário invadiu. Quase, ele dominou esse caminho de frente pro gol, ganha escanteio o Flamengo. Bom lance, Adson. Olha, no último momento que o Romário ia bater em gol, o Klausen gostou o pé um pouquinho antes, que pelo super escanteio, que o Lira cobra. Perdeu uma excelente chance no Flamengo. Vem Flamengo, voa a bola pra grande área. Vem Flamengo, vira lá exatamente o Bustos, mas o Flamengo tá aí de novo, hein. Tenta sair do sufoco o Independiente. Vai ao terreno e o F está no chão, sem falta. O fim de ano começa mais cedo aqui na Bangui. Pênalti, a marca do futsal. Olha a roubada de bola, o time do Flamengo tá tomando bem essa bola, hein. Sábio, isso. Belo Branco do Sábio, Romário. Bola colocada aqui na esquerda pra Rodrigo. Três jogadores cercando o Sábio. Márcio Costa. Tem que rodar rapidinho, hein. Nélio. Lá pra grande área pro Romário, saiu o goleiro. Pegou. E não é brincadeira, não. O goleirão é alto demais e o Romário foi encará-lo, né. É, praticamente dividiu a bola com o goleiro colombiano Mondragon, baixinho Romário. Mas o goleiro foi firme na bola e segurou ela sem rebote. Gol no mineirão, Luciano. Quem tá dando instrução ali é o Bernardes, né. É o Arthur Bernardes, não é o? É o Bernardes. É o auxiliar técnico do Washington Rodrigues, o Arthur Bernardes. É o técnico de campo. Ele é que põe o time em campo, ele é que determina a tática. Ele é que faz a movimentação, tá certo, do esquema tático. As variações do esquema tático. Cobrança de falta pro time do Independiente. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente aqui no Maracanã. Vamos ver quem vai bater dali. É o jogador Gustavo Lopes. Deixou pra Cerrizuela. Ganha tempo o Independiente, é claro. Cerrizuela. Muito alto, tiro de meta apenas para o time do Flamengo. Amanhã, Santos e Fluminense para toda a rede. Botafogo e Cruzeiro para o Rio de Janeiro com Silvio Luiz Tostão Tata. Olha o treinador do Flamengo, um, dois. Bola colocada fora da grandeira para Ronaldo. Opa, essa saída de bola complicou, complicou. Olha o Independiente chegando. Para quem vem de trás. Paulo César pega. Esse Amazônia é perigosíssimo. Ele já fez gol lá, óbvio não é brincadeira não. E o Flamengo precisou sair direito com essa bola, hein? Né, Jato? Claro, Luciano. A saída de bola não pode ser com o Ronaldão. O Ronaldão é patrombaixo que está para frente. A saída de bola não tem que ser coisa. Sai pelo Nélio. Sai aqui do lado esquerdo que está fácil jogar aqui com o Lira. Lira, Sávio e Rodrigo. Meu Deus do céu. Márcio Costa. Sai. Não saber ter profundidade para o capitão Romário. Não vai chegar. Vai. Chegou. Tem dois. Isso. Bem para trás. Rodrigo. Vai lá para a grande área. Olha o Sávio. Tentou enfiar para o Sávio. Do outro lado estava livre, livre pedindo bola, hein? O Jair estava livrinho. Ronaldo. Nélio. Passa Marquinhos. Tem que puxar um homem. Sávio. Olha o Nélio, Sávio. Vai com ela. Levou o primeiro, levou o segundo. Grande lance individual do Sávio. Faltou a conclusão ali, mas foi muito bom o lance do Sávio. É, nesse lance ali o Rodrigo confundiu o Sávio e acabou perdendo a bola. Já não é fácil pintar os adversários. Agora o companheiro junto. Ronaldo. É nisso que o gesto diz que ele é bom. O arreverso lateral para o Independiente. Hoje eu vou dizer uma coisa para você. O Gastran tem fórmula balanceada com dois antiácidos e um antigases. E acaba com qualquer queimação. Tem que tomar muito Gastran hoje, viu? Fazia, má digestão, neutralizando tudo isso daí. É o Gastran, é da Johnson & Johnson, você sabe disso, né? Vira, vira, vira. Aí é isso, lado, lado, direito. Nélio. Marquinhos. Tentou cair no costado. E acaba cometendo falta em cima do jogador do Mise. Já chegamos a 20 minutos do primeiro tempo no Maracanã. O anel superior do Maracanã está calado, hein? O torcedor que está lá está calado. Aquela festa inicial. Olha aí as faltas cometidas. Sete pelo time do Flamengo, sete pelo time do Independiente. Olha o time do Flamengo. E a falta corrigida em cima do Sávio. É, o jogador, o Klausen, ficou no mano a mano com o Sávio. E aí foi batido. E acabou segurando o Sávio. Até merecia um cartão. Já cobrada a falta, Sávio. Está no pivô. Vai batendo aí, Jair. Corta Bustos. Tomou. Vem com ela, vem com ela. Não sabem se defender. É um time que sabe se defender. Ronaldo tem um... Chega para lá ali, arremesso lateral para o time do Independiente. O fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Relógios Yankee Street. Sua hora, seu estilo. 22 deste primeiro tempo do Maracanã. Zero para o Flamengo. Zero para o Independiente. Todos os domingos, o apito final. Um grande programa de fim de noite do esporte para você. Trazendo todo o resumo, análises, comentários. São feitos no local. Você tem a participação dos repórteres, dos vestiários da partida das sete horas da noite. E os nossos convidados ilustres, que sempre são colocados no Vale Sportbar em São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek. Marquinhos. Alenélio. Marquinhos está ali pela meia. Marquinhos. Marquinhos. Você vê que é o desespero do torcedor que deu o Flamengo rodar, rodar. Rodrigo. Partiu dali. Com quatro jogadores do Independiente à frente. Rodrigo. Isso corta. Fica difícil realmente. E Jair. Lá para o Romário. Foi lá para a linha de fundo. Saiu com ela e tudo. Tiro de meta para o time do Independiente. Gerson, o que está faltando aí, Gerson? Luciano, o que está faltando? Aqui pelo lado esquerdo está certo. Está faltando um pouco mais do lado direito. O apoio do Nélio. Com a chegada do Marquinhos naquele setor. Meio do campo está bem. Agora, o detalhe importante. Não adianta correr com a bola. Toca a bola. Mete no Romário. O Romário é a escora dos homens que vêm chegando. Está certo? Os homens de meio do campo. Isso é importante. Porque, do contrário, eles têm dois às vezes de sobra. Está certo? Dois de sobra. Uma marcação forte no meio do campo. Agora, o meio do campo do Flamengo. Se empurrar a bola e pôr junto, é fácil. Bomba vindo feita aqui do Lagrento pelo Klausen. Sai da marcação do de Jair. E do Lira. Gustavo Lopes. Boa bola. Lançada para a grande área. No toque. Paulo Sázar. Sai bem o goleiro do Flamengo. A jogada foi boa, hein? O Canha quase coloca na cara do gol. O Mazone. Zero Flamengo. Zero Independiente. Fávio. Lira. 25 para você. Romário. Vai buscar Marquinhos. Tentativa lá com Romário. Corta bem de cabeça. Bustos. Ninguém do Independiente. Os 11 jogadores do Independiente estão da intermediária para trás. Não é nem do meio do campo para trás. É da intermediária. Dessa liga aí para trás. Vai embora a Mozine. É bom lembrar que a partida Fluminense-Santos não será mostrada para o Rio de Janeiro. O jogo que vem para o Rio de Janeiro é exatamente o Botafogo e Cruzeiro direto do Binerão. Sávio. Pega Rodrigo. Ganhou do primeiro, mas você vê que o Lopes vem da combate aqui atrás. A bola passa pelo controle do Márcio Costa. Rodrigo. Ganhou ali de fundo, hein? E ganhou esse canteio também. A marcação do Independiente nos flancos era muito forte. Normalmente feita com dois homens. Mais um canteio, mais uma opção. Vamos ver. A bola tocada de cabeça pela liga de fundo com um tiro de meta que favorece a equipe do Independiente. Pindiano começa mais cedo aqui na Band. Antenas Parabólicas Amplimatic. A melhor imagem via satélite. Reposição lá do Moon Dragon. Lira. Esse é o Rodrigo. Sávio. Lira. Romário está pedindo dentro da grande área. A bola foi aprofundada. Boa antecipação feita pelo jogador. Alves. Vejo o trabalho do Gustavo Lopes encostando da esquerda para o Molina. Olha o Molina. Serra e Suela quase me complicou. Ronaldo está no mano a mano. Deu falta do Ronaldo. Deu falta do Ronaldo em cima do Alves. Favorece o time do Independiente. O Ronaldo se entrou com excesso de vitalidade, mas com uma força tão grande que com o braço, só na chegada do braço dele, ele tirou o jogador argentino, Luciano. Quem vai ser o campeão da Supercopa, dá para você ligar agora, 0-911-0013, se você acha que dá Flamengo. 0-911-0015, Independiente. O custo é de apenas R$ 2,00. E você está concorrendo a uma Super Picape S10. Romário. Sábio. Puxou, ganhou, dominou, Romário está pela meia. Sábio colocou a frente. Agora vai se posicionando todo mundo. Esse toque para trás atrasa muito. Se dá tempo de voltar ao time do Independiente, tem que pegar aberta a retaguarda. Outro escanteio. Veja que no escanteio, todos os jogadores do Independiente, todos, sem exceção, vão marcar dentro da grande área. Tem uma panorâmica, vai ver. Não tem um jogador do Independiente fora da grande área. Um. Dá para a grande área, para o Ronaldo. Não saiu não, hein? Lançamento é feito. Bom, Dragão. 29, hein? 0 a 0. Virar esse primeiro tempo 0 a 0 começa a complicar e muito para o time do Flamengo. Monsini. Foi atingido o jogador do Independiente. Centrovante Marzoni caiu na entrada do Claudio. Aliás, ele já entrou meia boca, viu, Luciano? Porque ele está fortemente gripado. E o Claudio dividiu com ele lá. O Ziz não quer saber de história, não. Que é a bola rolando. Abraça para o time da Argentina. Gustavo. É o Flamengo tentando aí um título dificílimo para comemorar os seus 100 anos no ano do centenário. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Rodrigo. Romário. Fala colocada para o Marquinhos. Um jogador vai ter que ganhar um lance. No mano a mano para depois abrir um pouco, né? Porque não tem espaço. A habilidade vai ter que contar muito. Lá para o Romário. Lá para o Romário. Bolívar não dividiu. Tomou pancada a Ronaldo. Rodrigo. Passou a Lira. Vamos, Lira. Vamos, Lira. É, um jogador é inteligente. O Bovo Clausen não tem nada. É, Luciano, atrás do gol do Paulo César, com dois setores das cadeiras azuis, com torcedores do Independiente. Ali com várias faixas. Faixas vermelhas. E uma delas, uma faixa branca, com a inscrição em vermelho, Los Diablos del Oeste. Mondragón. Enquanto você vê o Romário voltando aí para a cobrança do tiro de meta para o time da Argentina. Falta em cima do Alves. Todos os sábados pela manhã, a decisão agora do Dente de Leite para vocês são jogos que realmente vão mexer com o torcedor que acompanhou o Campeonato Paulista realizado na cidade de Vinheta. Olha a falta cobrada. Mais uma vez, Serrizuela. Tiro de meta para o time do Flamengo. O jogador Serrizuela é experiente, tem 33 anos, com passagem inclusive pela seleção da Argentina. Ele costuma bater forte, só que hoje a pontaria dele até agora não foi nada boa. Lançamento feito pelo goleiro Paulo César. Os torcedores do Brasil entendo acompanhando o Flamengo, a faixa nobre do esporte. Torcendo pelo Flamengo que pelo menos possa fazer um gol nesse primeiro tempo. Veja a bola virada pelo Sábio, na direita para o Nélio. O recuo tem que ser com o pé, Romário vai lá. E aí o Mondragón não quis saber de brincadeira não. O nosso prefeito Sodré lá de Peruíbe, torcedor do Corinthians, grudado na faixa nobre da Band, torcendo pelo Flamengo, é claro. Aliás, existe até uma grande identificação dos torcedores corintianos e torcedores do Flamengo, né? O Peruíbe que fica no lateral sul de São Paulo, lá de Itanhaém, um dos mais tradicionais. Está aguardando um verão quentíssimo. Aqui, 0 a 0. E o Cláudio tocou lá para a linha de lado, arremesso lateral. E o Festival Olímpico de Verão vai ser sensacional. Grandes atrações, todas elas comandadas pelo nosso Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. O Brasil que se prepara para a maior das Olimpíadas em Atlanta. Aí o Flamengo rápido. Tem que ser mais rápido ainda. Isso, agora sim. Praticamente do mano a mano porque o Romário está do outro lado, o Sábio vai para a grande área. Foi fechando, fechando, cruzou. Está valendo lá para o Romário. Bom lance do Sábio. No mano a mano. Tem que ganhar, Romário. Tem que ganhar. Aí tem que ser gênio. Tocou para trás para quem? É essa oportunidade que a gente está se referindo. Quer dizer, lance rápido. Romário contra dois. Vem para a grande área. Ganhou. Invadiu. Vai bater. Está querendo pênalti. Tendo de meta para o Independiente. É, estou aqui pertinho atrás do gol. Realmente não houve a falta. 35 desse primeiro tempo. Zero para o Flamengo. Zero para o Independiente. Mas foi a primeira vez que se desenhou uma jogada de ataque no mano a mano, hein? Gonçalo e Romário. E assim mesmo os argentinos voltaram rapidinho. Ronaldo. Ganhou bem. Marquinhos. Olha o perigo. Olha o perigo. Ah, o Ronaldo não. Estava vendo que não ia chegar na bola e o centroavante de Mazzoni. Estava... O kick da bola estava muito mais para o Mazzoni do que para o Ronaldão, viu? 36 do primeiro tempo no Maracanã. Zero para o Flamengo. Zero para o Independiente. Lançamento do Klaus, hein? A rigor, o Paulo César só assistiu o jogo até agora, hein? O Bernard está louquinho aí, hein? O Jesus está dizendo para o Bernard ficar dentro da limitação. Jogadas na área, oito por parte do Flamengo, quatro para o Independiente. Já está valendo, hein? Mas ficou bravo o Márcio Costa. Quase que ele deu um soco no jogador argentino e o Arthur estava do ladinho, viu, Luciano? Vem Independiente. Gustavo Lopes. Ronaldo. Virou bem de Jair Nélio. Vamos partir para cima, Nélio. Vamos partir para cima e ganhar o lance. Cruzou o goleiro. Estava adiantado. Opa! Bom dragão. Estava vendo o jogo quase que na linha da... da pequena área. É preocupado que o Romário vinha fechando e quase que realmente a bola alta o trai, mas ele conseguiu voltar a tempo e segurou a bola com firmeza. Agora a torcida arquibancada começa a pedir o nome do centroavante a Luísio. Nélio. 38. Faltam sete para terminar no primeiro tempo. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Nélio. Olha o Marquinhos. Boa bola para o Romário. Tentou cabecear embaixo. Quando ele viu a bola quicando, ele tentou mergulhar. Quer ver? Vai lá. O fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Gillette Sensor Excel. A diferença você sente na pele. Vem Independiente. Vinha, né? Rodrigo. Sábio. Saiu do primeiro. Já tem outro lá. Garoto tem que fazer miséria. E ele vai. Três jogadores em cima dele. Estava na hora do juiz, realmente. Estava na hora, realmente, da falta já marcada, já cobrada. Lira. Vamos caprichar nesse cruzamento. Sábio. Igualdade. Faltas cometidas, onze cada. Lançamento de Mondragon. Naquilo que ajeitou Bustos. O companheiro dele, Serrizuela, veio e botou para fora. Arremesso lateral para o time do Flamengo. Quarenta, hein? Vai do lado, é lá. Bola tirada exatamente pelo Molina. Esse é o Romário. Boa bola tocada. Vamos ver se sai o cruzamento. Está lá o Sábio. E a bola tocada pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece a representação do Independiente. E agora o Nélio deu outro tapa ali no Molina. Pertinho do Bandeira, hein? É a mesma, hein? Eu dei o cartão para o Camisa 24. Deu o cartão para o Domizzi. Não entendi, não. É, o Domizzi foi reclamar com ele, com Bandeira, querendo que ele acusasse esse tapa do Nélio no Molina. Levantou a mão do Dragão. Ronaldo. Lira. Olha o Rodrigo. A bola dividida. Está chegando lá atrás com o Mondragon. 42 minutos deste primeiro tempo, zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Olha só, olha só. Chegou o time do Independiente. E os dois estão nas turras aí, hein, pessoal? Domizzi. 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 Devolução para o Lira. 42 minutos e 15 segundos. Olha só, bola tocada pelo Dijair. Marquinhos. Vem, Marquinhos. Vem, olha só o Romário aqui pela meia esquerda. Ah, mas se passa essa bola, hein. Lançamento foi perfeito. Estava quase que no mano a mano, o Sábio. Lira. Aí, o Cláudio. Olha o pivô da Intermediária. Bem, bem aqui do lado esquerdo para o Rodrigo. Avisou que tem ladrão, né? Marquinhos. Boa bola com o Romário. Ficou de frente. E a saída do goleiro Mondragon. 43 e 15 desse primeiro tempo. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Amanhã você tem Fluminense e Santos menos para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro é Botafogo e Cruzeiro, direto do Bireirão. Nélio. Olha que lance bonito o Marquinhos. Grande, grande, grande. Insistiu dentro da área. A bola foi tocada pela linha de fundo. Grande lance individual. O jogador lá do lado direito tem exatamente que fazer esse tipo de função. Esse é o quintas canteio a favor do Flamengo. Olha aí a cobrança. 44 minutos. Ninguém na sobra. Diz aí. Olha aí. Boa bola, boa bola. Quem vem de trás. Cortou a bolina. Hum, mas está impedido. Já marcaram o bandeira, hein? Certo, seu Pascoal. Estava ou não? Posso falar um negócio para você, Lucio? Não estava impedido, não, hein? Pode? O Alves não estava impedido, não, hein? Pode e deve. Sabe. 45 minutos. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Terminou o primeiro tempo aqui no Maracanã, hein? Zero para o Flamengo, zero para o Independiente e a coisa fica difícil para o segundo tempo. O time do Flamengo tem que fazer três gols em 45 minutos. E, convenhamos, não é fácil. É uma difícil missão. Mas, enfim, vamos torcer. Pessoal, três milhões de dólares. Vamos voltar, então, ao Maracanã. Bom segundo tempo. Temos, também, os resultados da Copa dos Campeões do Futebol Europeu. Quanto você quiser, tá, Lucio? Muito obrigado, Alia. Retornamos aqui ao Maracanã com a alteração no tipo do Flamengo, é isso? É, perfeito. O Flamengo sai o zagueiro Cláudio, camisa 3 Luciano. E entra o centroavante Aluísio, 18. E o Márcio Costa passa com o Porazaga, com o Ronaldão. Apolinho, agora é tudo ou nada? É verdade. Temos 45 minutos para fazer três gols. Eles estão muito fechados, está difícil de entrar. Com a bola no chão. Bola no alto, o goleiro deles é muito grande. Então, agora, vamos tentar com o Aluísio lá, ver se a gente consegue complicar. Tá, então, confirmando. Entra o camisa 18. O Aluísio, centroavante, 20 anos de idade, 1,85m de altura. Agora, saindo o zagueiro Cláudio, camisa 3. E o Márcio Costa sai da posição de volante e acompanha a zaga com o Ronaldão. Tá aí, portanto, saiu o jogador Cláudio. Entrou o Aluísio. E o Flamengo vai jogar tudo que pode e tudo que sabe, né? E o time da Argentina, pessoal? Ainda não voltou para a etapa complementar. Os jogadores ficam bem no interior do vestiário. Bem no interior do túnel. Eles não estão sequer na porta, que dá acesso ao gramado. Estão bem lá dentro. Tanto que o Carlos Elias Pimentel, que é o árbitro reserva, está entrando agora para chamar os jogadores do Independiente. Para eles, tudo é festa, né, Luciano? Eles estão ganhando por 2 a 0, que é o resultado do primeiro jogo. É verdade. Bom, Gerson, como é que foi esse primeiro tempo aí, Gerson? Luciano, o primeiro tempo foi um primeiro tempo sofrido. O Flamengo, não é que o Flamengo tenha jogado mal. Ele jogava bem aqui pelo lado esquerdo. Precisava de um apoio maior do lado direito, porque nós escutamos o Nélio falar e o Washington também. Se não tivesse ninguém naquelas imediações, ele iria entrar com tudo ali. O Nélio. O meio do campo esteve bem, se aproximando bem dos homens de frente. O Sávio muito bem na partida. Só que um detalhe. O meio do campo, esse meio do campo, não achava o Romário. E o Romário pedia a bola para ser a parede, para esses homens de meio do campo entrarem. Então, faltou, no meu modo de ver, esse sentido. Agora, o time do Independente é aquilo que nós vimos. Seguro, fechado. Como você bem disse, várias vezes na hora do córner, todo o time do Independente, da meia lua da grande área para dentro do gol. Quer dizer, ocupando todo aquele espaço da grande área. É um time que vai segurar, é um time experiente, está certo? E que o Flamengo, agora, com essa modificação, ele bota praticamente Romário, Sávio, Rodrigo, está certo? E mais o Aloysio. Quer dizer, então ele vai forçar mais, ele vai espremer mais ainda o time do Independente. Porque a gente não sabe se vai aguentar essa pressão toda. Está aí. O time da Argentina já está no intervalo a 20 minutos, não. No mínimo, né? Bom, Elin, então vamos aproveitar para dar os resultados aí, Elin. Legal, então. Pelo grupo A, Nantes 0, Panathinaico 0, Alborg 2, Porto 2, o Porto classificado. Pelo grupo B, Lerig Varsóvia 0, Spatak de Moscou 1, Spatak classificado. Blackburn 4, Rosenborg 1. Pelo grupo C, Borussia Dortmund 2, Glasgow Rangers 2, Estoa de Bucarestes já classificado 0, Juventus também classificado 0. Pelo grupo D, Graciouper 0, Real Madrid 2, garantiu hoje o Real Madrid a sua classificação. E ainda o Ajax também classificado 4, o Ferencvaro 0. Só vence o Ajax, hein, Luciano? Está aí. São as informações para os amigos da faixa nobre do esporte quando vai retornando o time do Independente. Parece que não traz alteração, né, Pascoal? Não, nenhuma alteração para a etapa complementar. Só a valorização. E o treinador foi chamado a atenção pelo árbitro. Reserva que demorou muito para voltar. Só se tiver algum dinheirinho para descontar da cota que eles têm de participação nesse torneio. Se não, não vai adiantar nada, né, Luciano? Muito bem, vai começar o segundo tempo aqui no Maracanã. Lembrando que amanhã estaremos acompanhando as duas semifinais do Campeonato Brasileiro, direto de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, Cruzeiro e Botafogo. E daqui do Maracanã para o resto do país, vamos com Fluminense e Santos. Começa o segundo tempo, vamos ver se o Flamengo tem sorte, né? Romário. 0x0, placar do primeiro. Entrou o Aluísio. Saiu um zagueiro. Nélio. Márcio Costa. Lançamento de Jair. E a bola foi dividida e colocada pela linha de lado, pelo jogador com o número 20 às costas, o Alves. O arremesso é para o time do Flamengo. Bem, bem no pivô. Olha o Rodrigo. Nélio. Ficou de frente. Ganhou do primeiro, são dois. Vanda grande, era Romário, vai com ela. Olha só a jogada, curto espaço do Romário, para trás, corta bem de cabeça o jogador, Gustavo Lopes. Ronaldo. O time do Independiente já estava retraído no primeiro tempo. No início do segundo tempo, é brincadeira. Cruzamento é bom, perigoso. Sai bem, goleiro Mondragão. Faz com tudo que tem direito o time do Flamengo para o campo de ataque. E esse goleiro Mondragão, além de ser alto, ele sai muito bem do gol. Ele tem 1,92m, 22, 22 anos e deve ser convocado pela seleção da Colôndia para disputar o pré-olímpico. É uma transmissão da Band para você, da faixa nobre do esporte direto aqui do Maracanã. E a bola foi enfiada, hein? Vem Marzoni. Me lembra muito o Marzoni, né? Chip. É altão que nem ele. Acertaram o Marzoni lá. Fica com 10 o Independiente. Marquinhos está aqui pelo meio. A bola é tocada do lado esquerdo para o Lira. Todos os jogadores do Independiente ficam no aquecimento junto à linha lateral do campo. E a bola vai sair desse lado aqui, arremesso lateral para o time do Independiente. Parece que o Marzoni não tem mais condição de jogo aí, hein, Adson? Olha, eu acho que não. Ele chegou a levantar quando viu que o Flamengo estava no ataque. Quando o Flamengo perdeu a bola, ele voltou a cair. Me parece que está valorizando, hein? Gastran tem fórmula balanceada com dois antiácidos e um antigases que acaba com a queimação, azia e má digestão. Gastran. Só ele é da Johnson & Johnson. E o Gastran combate o efeito neutraliza a causa. Partida paralisada no Rio de Janeiro. Todos os jogadores do Independiente que estão no banco de reserva se aquecem. Cobistin, número 23, que é zagueiro. Quatro Ramírez que é lateral. Acunha, número 5, é meio campista. E o velho Burrochaga está aí, Luciano, com uma 16. O treinador do Independiente foi ver lá o que aconteceu com o centroavante. Enquanto isso, o Ronaldo está jogando na zaga do Flamengo. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Olha o Lira. Está fechando em direção uma grandeara Sávio colocado lá. O Romado está dentro da grandeara Lira. Só dá uma sorte de ganhar o lance como ganhou o Marquinhos no final do primeiro tempo. E vai voltar ao Mazone. Inteirinho já. Sávio. Sempre uma esperança, né? Vem Sávio. Marquinhos. Isso, Marquinhos. Boa bola. Pintou, pintou, pintou. bateu. Bateu. Espalda, tem um dragão. A melhor oportunidade do jogo até agora, Pascual. Essa foi linda. O Marquinhos fez linda jogada e a conclusão foi ótima. O Mondragão é que é um golerasse, Luciano. Saiu o escanteio para a cobrança para a equipe do Flamengo. Zero para o Flamengo. Zero para o Independiente. Mas deu ali uma luz no fundo do túnel. O torcedor do Flamengo viu um belo lance. Falta. Falta cometida pelo Nélio. Não saiu a arrecadação ainda, hein? Mas um público extraordinário para a partida Flamengo e o Independiente. Ó, na mesma linha já marcava o Bandeira. Quer dizer, nem na mesma linha. Estava impedido mesmo. Lógico. Mesma linha não é impedimento. Pois não. Olha, o Bugo Chaga estava fazendo aquecimento aqui na lateral de campo e os torcedores do Flamengo atiraram uma pedra no joelho direito do jogador Burro Chaga que está sangrando e está sendo socorrido no banco de reservas agora. Vem Flamengo. Zero Flamengo. Zero Independiente. Sábio. Abre aqui para o Nélio que está entrando. Isso. Boa bola para o Nélio. Saiu cruzamento. Saiu para trás. Facilita a retaguarda do Independiente. Ronaldão. Esse é o DJI. Sábio. No choque recebeu a falta. E ele mesmo vai cobrar. O fim de ano começa mais cedo aqui na Bande. Gustavo Lopes vem. Falta em cima do Gustavo Lopes. Não deu nada ao paraguaio. Lançamento lá para o Sábio. Botou no peito. Baixou. Ganhou a grande área. Cruzou. Olha o gol do Nélio. Olha o gol do Nélio. Agora, agora, agora. Toca na joga. Não acontece. No milagre. O Flamengo teve tudo, tudo para abrir a contagem, Pascual. Diga-se de passagem que o lance começou de maneira irregular. O Ronaldo cometeu a falta em cima do Gustavo Lopes. Depois, o Aloysio não teve gana de marcar o gol. Rolou para trás. Não teve ambição. Se ele toca, ele faz. E aí, sobrou para o Rodrigo. Agora, jogada do Sábio foi perfeita, perfeita para o time do Flamengo. Permanece zero para o Flamengo. Zero para o Independiente, mas tem um detalhe muito importante. O Flamengo é outro do segundo tempo, hein? Lira. Foi empurrado o Romário. Levou vantagem do time do Flamengo. Vamos ver do lado esquerdo o Sábio e começa de novo. Está infernal o Sábio. Que jogador que é o Sábio, né? Marquinhos. Grande lance. Grande lance. Foi para a grande área. Olha a sobra. Paca na zaga. Foi um lance que o Aloysio fez tudo, hein? Mas o Flamengo ainda vem. Vinha. Ronaldo. É todo pressão ao Flamengo. Zero a zero na marca dos sete minutos. Foi derrubado o Sábio. Falta apontada pelo árbitro paraguaio. E o Aloysio está no chão, Pascual. Está no chão. Naquela jogada que ele fez, ele deu um lençol. Olha aí o time do Flamengo. Está valendo o cruzamento. Quer ver como é que são as coisas ou não? ganhou. Marquinhos. Boa bola tocada da meia esquerda. de pé em pé. Sábio. Vai para a linha de fundo outra vez. O árbitro estava em cima, acabou não marcando falta, hein? Foi falta, Luciano. Também achei. Nossa Senhora. O Ronaldo não quer saber. Ele normalmente já entra duro. Agora, olha a falta. Falta em cima do Sábio. A câmera de baixo é clara. Claríssima. Agora, o Ronaldão, vou dizer uma coisa, ele passa lotado todas as vezes. A bola é da Argentina, o Gerson está dizendo. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. 9 minutos desse segundo tempo no Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Independiente. Bem, Aloysio. Boa bola para o Nélio. Vamos ver se é o cruzamento. Saiu, cruzamento para a grandeira, passou pelo Romário, vai cair com o Sábio. A sobra do Lira vem Sábio. Estúdio de primeira. Lira. Olha o Sábio, Lira. Ah, eles estão batendo. Tem que sair um cartãozinho, hein? Porque se não, vão batendo o Sábio. Até quando, né, Pascual? É verdade. Agora o Klausen, o capitão, o Líbero, aquele que sai para matar a jogada, tomou o cartão amarelo. Outra pinta do Sábio. Sábio está demais. Por sinal, está convocado para a seleção brasileira que joga contra a Colômbia dia 20 em Manaus. mais uma chance, mais uma oportunidade para o Flamengo. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Vamos ver. Lançamento lá para a grande área. Olha o toque de cabeça, pega bem o goleiro. Vincenou? Pegou bem. Vai levantar o goleiro Mondragón. E o time do Independiente. E a falta é apontada ali que favorece o time da Argentina. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. na marca dos 10 minutos e 34 segundos. Olha a cobrança aí que vai ser feita exatamente pelo jogador Canha. e a bola saiu. Vem Flamengo. de Jair. Olha o lance individual, você vê? Olha a jogada. Leva, vai embora, hein? Na tabela com o próprio Luiz e o de Jair. Olha lá, Rodrigo. Chegou a lateral esquerda da representação da Argentina. Canha. E a falta. E a falta marcada e vem cartão amarelo também, hein? É, o de Jair agarrou ali o atacante do Independiente. E aí é, claro, né? Premiado, cartão amarelo, de Jair, camisa 9 do Flamengo. 11 minutos 45 segundos desse segundo tempo aqui no Maracanã. Zero para o Flamengo, zero para o Independiente. Cruzamento foi bom. Melhor ainda sobra para o time do Flamengo. Nossa senhora. Muito bem, meus amigos da Rede Bandeirantes. Estamos com um problema momentâneo de sinal ao vivo do Maracanã. Por isso, você está com essa imagem parada, com esse estilo parado no momento em que o Flamengo empata com o Independiente em 0 a 0. E que a gente está tentando imaginar o que é que acontece com o nosso sinal lá. Não me pareceu queda de energia elétrica, me pareceu um outro problema técnico. Inclusive agora nem o áudio ambiente do Maracanã estamos tendo mais. Vamos esperar para ver se a gente consegue restabelecer esse sinal para você. Você sabe que está voltando, pelo menos o ambiente está voltando aí. O Flamengo precisa vencer o Independiente por uma diferença de pelo menos dois gols. Uma tarefa dificílima para a equipe do Rio de Janeiro. Nós estamos com com o jogador do Fluminense na ponta da linha. Com quem nós estamos na ponta da linha? Ailton. Vamos conversar com o Ailton enquanto o nosso sinal não é restabelecido. Alô Ailton, boa noite. Boa noite Ailton. Boa noite, tudo bom? Graças a Deus. E você? Estamos sofrendo aqui, né Ailton? Essa noite tem Flamengo, né Ailton? É, eu estou vendo aqui a dificuldade, ele é muito grande. Você acredita ainda no Flamengo nesse segundo tempo ou não? Eu acredito. Acho que o Flamengo tem uma força muito grande quando chega na final, né? Então estamos torcendo para que o Flamengo possa vencer esse jogo. E o jogo de amanhã, meu cara Ailton? O Santos não é parada fácil não, hein? O Santos está subindo muito. Como é que estão as coisas? É, um jogo difícil onde o Santos subiu muito de produção, né? Mas o Fluminense é um time que na final também mostra a sua força, né? Então amanhã nós vamos mostrar a nossa força. É lógico, tudo dentro de um respeito muito grande, mas o Fluminense tem condição de vencer. Na sua opinião, esses problemas financeiros que passa o time do Fluminense, você acha que eles poderão atrapalhar o time num momento decisivo como o de amanhã, Ailton? É, eu acho que de repente atrapalha só no começo da semana, atrapalhou bastante. Mas dentro do jogo, não. O Fluminense está acostumado, já nos acostumamos a viver nessa situação, né? E agora nos jogos a gente procura esquecer e ajudar o Fluminense a conquistar os títulos. Como é que está o meu amigo Renato Gaúcho, Ailton? Está bem, o Renato está bem, voltou à sua forma, né? Ele deu uns quilinhos que estavam mais e está pronto para enfrentar o Santos. Abração para você, Ailton, pelo menos já temos imagem ao vivo do Maracanã. Ailton, deu sorte. Boa sorte para você amanhã para o time do Fluminense que a gente tem um grande jogo. Tá bom, muito obrigado. Um abraço para todos vocês, tá? Obrigado. Bom, ainda não estamos com... Oh, graças a Deus, Luciano, um abraço. Bom, houve uma invasão do caminhão da Bandeirantes, né? Estão presos os nossos diretores de TV, operadores, e o pessoal do caminhão ficou preso. Simplesmente isso que aconteceu em 1995 em pleno Maracanã. É um negócio que não dá para a gente nem tocar no assunto. Vamos ver o jogo, isso é um outro problema. bem, aqui, o jogo 0x0 na marca dos que estão aqui com quanto tempo agora? Vamos ver aqui. 15. 15 minutos. E um amigo da Bandeirantes que nos perdoe, um amigo de São Paulo, de Brasília, enfim, de todo o Brasil, não tem nada a ver com isso. E o nosso pessoal está impedido de trabalhar com segurança e tranquilidade aqui no Maracanã. e vamos ver o Flamengo aí se consegue dar uma alegria. Aluísio. Aluísio. Passou pelo primeiro. Cortou lá o Glauzen. Gustavo Lopes. Bem, Ronaldo. Olha o Ronaldo que está fazendo lá atrás. Tinha dois jogadores dois jogadores, hein? Flamengo está se arriscando muito. Romário. Boa bola tocada. Bom dragão, largou o Sávio, bateu em cima da linha. Romário e depois um Cipro Pó terrível. Um para o Flamengo, zero para o Independiente na marca dos 17 minutos. e houve, na minha opinião, houve uma agressão dentro da grande área que poderia colocar para fora o jogador do Independiente. Mas Oswaldo Pascual explica para a gente. Primeiro, o lance foi de bate e rebate na área e nessa confusão a bola sobrou para Romário. Aliás, o gol já deveria ter saído no primeiro lance. depois Romário tomou o cartão amarelo pela cotovelada que deu no jogador argentino e o número 24 Tomize está expulso de campo juntamente com Nélio. Nélio também está expulso no número 69 do time do Flamengo. Muita confusão mas o árbitro perto do lance praticou o que tinha que praticar o cartão vermelho expulsando os dois. Portanto, estão expulsos de campo o jogador do Independiente Nélio e o Flamengo abre o marcador no Maraquemã abrindo a esperança abrindo a esperança para o torcedor rubro-negro. Um para o Flamengo gol de Romário zero para o Independiente. Agora, a bola não entrava Gerson a bola não entrava Gerson. Exatamente. Agora, a jogada foi muito bem feita. O chute do Sávio foi muito bonito. A jogada do Aloysio também. Agora, o detalhe foi a pegada do Romário. Ele chegava na hora certa e bateu como manda o figurino. Olha aí. E olha o Romário dentro da grande área tentou dominar a bola acaba se escapando se lhe escapando e vai pela linha de fundo deu rápido escanteio. Flamengo é toda pressão é uma pressão danada aqui no Maracanã. E o Hépto Paraguai vai para cima do Mondragón. Um para o Flamengo zero para o Independiente. Dezenove minutos tem muito jogo ainda, hein? Olha o... Vamos ver se sai o cruzamento ali. Para trás Lira bateu. Subiu, tocou de cabeça bem colocado ali o jogador para o número dois Hotchen. E vai entrar o número 23 Kubitsch. Koumitsch. Koumitsch de número 23 é zagueiro. Deve sair Alves número 20. Olha o Luísio partiu para a grande área. Bom lance com o Romário. Calcanhar foi derrubado fora do lance. Entrou Marquinhos, dividiu, mas foi derrubado fora do lance, Pascoal. Foi sim. O Bustos agarrou o jogador do Flamengo e impediu a progressão do jogador rubro-negro. Agora vem o árbitro e chama atenção. Vou dizer para você, o Serri Suela está deitando e rolando no árbitro. Ele apita o jogo, ele segura a bola, ele é um artista com a experiência que tem. Aos 33 anos está fazendo o que quer. Olha só a galera do Flamengo, Luciano. É, o espetáculo é maravilhoso no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Independiente, gol de Romário. E agora a alteração. Vai sair o jogador com a número 20, Alves, para a entrada do zagueirão. Flamengo, se quiser mais um gol, vai para os pênaltis. Agora o espetáculo nas arquibancadas é qualquer coisa de excepcional. É lindo, lindo, lindo. Todos com lenços brancos procurando incentivar o time do Flamengo que vai ganhando por 1 a 0. Luciano, Oi. Agora atiraram uma pedra da arquibancada e atingiu o Bandeira número 1. O árbitro está pedindo reforço do policiamento na lateral do campo. Revolução de Mão Dragão. 1 a 0 Flamengo. Cortou Ronaldo de cabeça. Olha o Rodrigo. Flamengo com 10. Também foi expulso o Nélio, né? O campo Flamengo não mexeu. Vai para o campo de ataque o Flamengo vai ganhando por 1 a 0. Gol de Romário. Um gol chorado. Mais um gol que levanta a galera. Romário contra 3. Vai tentando, vai tentando passar entre os 3 jogadores da Argentina. Olha a recuperação. Boa bola tocada na esquerda pelo Rodrigo. Passou o Lira pelo costado, hein? Sábio, Lira. O Aloysio está pedindo na grande área. Vai para Lira e fundo. Vai para o Sábio. E a bola acaba saindo em arremesso para o time do Independiente. Antártica, uma paixão nacional como o futebol. Eu acho que vai ter que descontar, hein, Adson? Realmente, muito tempo na primeira etapa ele não descontou exatamente nada. Ele encerrou a primeira etapa com 45 minutos e 17 segundos. Agora, no segundo tempo, ele terá que dar algum desconto, com certeza. o lançamento para a grande área exatamente para o Mazone. O Paulo César, goleiro do Flamengo, se pegou uma bola no jogo, foi muito. Sábio. Bola no chão. Marquinhos. Sai o Flamengo. Bem, Aloysio. Bem, Aloysio. Está liso, Aloysio, hein? Ele entrou no jogo, entrou bem. É um jogador alto, forte, um jogador que está encarando essa zaga, mas passou mal para o Sábio. Luciano, e o meio do campo, se me permite, o meio do campo do Flamengo também melhorou muito com a chegada do Rodrigo, definitivamente, no meio do campo. E o... E o... O... Perdão. O Márcio Costa, que não é muito habilidoso no meio do campo, veio para a quarta zaga, ele é, quase zagueiro, ele é central, ele joga aqui atrás. Aqui, ele conhece bem, no meio do campo, então ficou muito mais fácil, o toque sai muito mais, né, tranquilo. Passamento para a grande área, Mondragão. Pegou, goleiro. Um para o Flamengo, zero para o Independiente. Na marca dos 23 minutos, desse segundo tempo. Amanhã, na sua faixa nobre, duas partidas, duas grandes semifinais do Campeonato Brasileiro. Botafogo, Cruzeiro. Grande jogo, hein? Santos Fluminense. Canha. 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 Serriçuela. Tomou o Flamengo. Sai, Rodrigo. Boa conexão com o Romário. Está dividida juntamente com o jogador Rothschild. Sávio. Nossa Senhora, como ele entortou. Vai embora Sávio, joga uma grande partida. Ainda Sávio. Saiu do Rothschild. Ganha um arremesso lateral para o time do Flamengo. Vamos ver, vamos ver. Ajeitou, Rodrigo. Tomou ali o Rothschild. Tem que apertar a marcação, a bola acaba saindo pela linha de lado. É isso aí, aperta. Ele sai tocando pela linha de lado. Aluísio. Vamos ver se é cruzamento lá para a grande área. Hum, mas eram dois, hein? Olha o centroavante. Esse Mazzone não é fácil. Ele está com uma raça correndo o campo todinho. Ele corre por dois na frente. Visou na bola, mas a bola é do Flamengo. Um para o Flamengo, zero para o Independiente. Romário. Lá vai o baixinho. Bom, a bola. Agora o pênalti, hein? Deu a impressão quando sim, Ross. Chava no lance. Que coisa bárbara, Pascual. Eu tenho a impressão que não aconteceu nada. Tentou cavar o pênalti, o Rodrigo, quando viu que não chegaria tempo para fazer o domínio da bola, Luciano. Dá uma olhada só. É, com essa câmera daqui houve o choque. Agora precisa ver se foi natural ou se houve o passe. Não dá para definir. A sua opinião embaixo é muito mais rica do que a nossa aqui de cima. Aliás, aqui em cima hoje, para dar o pneu, está meio difícil porque eu nunca vi uma coisa. Eu vou esperar terminar o jogo. Eu vou esperar terminar o jogo. Não adianta ficar falando nada agora. 1 a 0 o Flamengo. Nossa. Dois jogadores. E o Rothschild virou de um lado, virou do outro. A bola é do Independiente. Deu para ver o gol do Romário, senhor Elias, Júnior? Deu para ver o gol, a forma chorada com que foi o gol do Flamengo ou não? Deu para ver o sofrimento não só de todos nós, como principalmente dos jogadores do Flamengo. Deu para ver sim. O Romário pegou de primeira. Agora, já que eu estou conseguindo falar com você agora, Luciano, o Atlético passou para a final da Comembol, tá? Venceu por 1 a 0 a América de Cali por 1 a 0 e depois nos pênaltis ele venceu por 4 a 3 com o Tafarel jogando muito. Olha só. Bem, Tafarel. Vale a pena. O Romário está no mano a mano lá na grande área. É isso que o Gerson aqui está pedindo para os jogadores do Flamengo colocar a bola lá para o Romário. 1 para o Flamengo, 0 para o Independiente. 27, 27. Faltam 18, hein? Canha. Terrizuela. Prende a bola ao time do Independiente. Aí aqui junto ao banco do Flamengo aquecendo camisa 15, Wesley. Bateu para o gol. Paulo César pegou. Boa jogada do Molina. Levando o perigo para a meta do Flamengo, hein? vai o Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Independiente. Marquinhos, Romário, Sávio. Vem, Sávio. Vem, Sávio. Acredita. Hum, ele virou para trás. O Romário está pedido pela minha esquerda. Vai crescendo o nervosismo aqui no Maracanã. Canha. Gustavo Lopes. Levou a marcação, acaba recebendo a falta do jogador com o número 17 às costas, que é exatamente o Rodrigo do time do Flamengo. Vai entrar o Wesley. Vai sair quem? Por enquanto, não foi definido quem sai no Flamengo. Rodrigo levou a mão à parte posterior da coxa. Parece que ele sentiu uma contusão, Luciano. Vamos ver a cobrança para o time do Independiente que está aí próximo da grande área. Gustavo Lopes vai fazer a cobrança. Amanhã, Santos e Fluminense. Tem que ser sua, Paulo, isso. E já saiu rapidamente chamando o Sábio. e veio pegando jogador, pegando bola, pegando tudo que tinha direito o Klausen. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Penalty. A marca do futsal. 29, faltam 16, sem descontos, Rodrigo. Olha o Rodrigo. Do lado esquerdo, Rodrigo. Boa bola, arrumaram em condição legal. Ganhou, mas acaba perdendo. Ele tinha condição legal, vizu-bandeira, Caspalo. Os jogadores argentinos ainda esboçaram uma reclamação, especialmente o goleiro. Por isso, o Mondragon recebe cartão amarelo. Agora o Klausen foi providencialíssimo, hein, Luciano? Olha o time do Flamengo aí. Lira. É, e vai sair o Rodrigo realmente confirmado. Camisa 17, Rodrigo saindo do Flamengo, entrando, camisa 15, o baiano Wesley. De Jair. Um para o Flamengo, zero para o Independiente. Boa bola tocada na esquerda para o Sábio. Cruzamento para o Robário, tirou bem de cabeça lá dentro, Bustos. Ainda dividida, acabou acertando o jogador do Flamengo. Dois caídos lá também. Flamengo vem. Para fora. Ronaldão dividiu com o jogador do Independiente que está no chão. Falar para você, a trombada que o Ronaldão deu no Molina é qualquer coisa de responsabilidade, hein? Que coisa. A bola ficou no meio e os dois vieram. E aí o choque foi inevitável. Que cacetada, hein, Luciano? E agora as alterações aqui, diga, Jair. É só aquele detalhe que você prisou. A retaguarda da Argentina tem que prestar atenção. Olha aí. Agora está o treinador arrumando ali a retaguarda porque o Romário está jogando sozinho. Quem está saindo um pouco agora é o Aloysio. A saída do Aloysio eles ficam sem a sobra. E o homem, o último homem está encostado, o Romário encosta nele inteligentemente. E eu não sei por que cargas d'água esse meio do campo ou os homens que vão entrando com a bola chegando na intermediária argentina do, melhor dizendo, do Independiente. Por que que não metem essa bola no Romário? Porque não existe sobra. Então um encosta e o outro tem que sobrar. Por isso ele vira e mexe o Romário. Está sozinho. Tem habilidade. É esperto. Está se mexendo o passo de um lado para o outro. Da meia direita para a meia esquerda. Quando o Aloysio, eu repito, atrai a atenção do sobra. Está faltando a bola aí. E o Molina já está pronto para voltar. O árbitro já deu uma autorização. A bola é tiro de meta para o time da Argentina fazer, né, Luciano? É. Gastran tem fórmula balanceada com dois antiácidos e um antigases que acaba com a queimação, azia e má digestão. E é da Johnson & Johnson, você sabe, né? bem independente. 1 a 0 Flamengo. Terrizzuela. Falta marcada pelo árbitro paraguaio. Toda vez que há uma falta, os jogadores do Flamengo colocam a mão à cabeça. O tempo foi passando. 33, faltam 12 para terminar. Imagine você o nervosismo do torcedor. 1 a 0 para o Flamengo. Gol marcado por Romário. Mais um gol tem pênalti. Mais dois o Flamengo sai daqui com o título de campeão da Supercopa. Se permanecer esse resultado é do Independiente. Canha. Canha. Recebeu a falta ali o jogador Wesley. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Relógios Yankee Street. Sua hora, seu estilo. Lira. Terrizzuela. Ronaldo. 1 a 0 para o Flamengo aqui no Maracanã. Olha a bola na direita chegando até onde estava o Wesley. Molina. Recebe Canha. Independiente tenta levar essa bola para não tomar o gol. falta em cima quando restam 10 pelo tempo regulamentar. Marconi. Marquinhos. Lira. Romário. Seria para Luizu. Olha o Wesley chega atrasado. Boa bola colocada na esquerda para Gustavo Lopes. Chega bem o Independiente. Grande finta do Gustavo Lopes. Paulo César vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Acaba logo com a festa, sai jogando. Sentiu o Gustavo Lopes, hein? Acho que teve distensão, hein? Aluizu. Vamos ver o Flamengo agora com o Marquinhos. Brecou. Ganhou do primeiro. Está com nove jogadores que o Gustavo Lopes não tem mais condição para retornar pelo jeito. Câimbra. É Câimbra? Câimbra na perna direita. Falta em cima do Romário pela meia esquerda, campo de ataque do Flamengo. Um golzinho só e o Flamengo vai para a disputa dos penais, no mínimo, hein? Já movimentada. Lira, não. Não. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Antenas parabólicas Amplimatic. A melhor imagem via satélite. Gustavo Lopes sai do gramado com muitas câimbras. E entra Burrochaga. Burrochaga, 33 anos, número 16. Aquele mesmo da seleção da Argentina está em campo. Mais experiência. Esse é o que gosta de matar de tempo, hein, Luciano? É verdade. Amanhã, na faixa nobre, as duas semifinais do Campeonato Brasileiro. Menos para o Rio de Janeiro. Botafogo ao Fluminense Santos, que vai para a rede toda. Para o Rio, você terá Cruzeiro e Botafogo. que vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Foi quem levantou essa bola. O goleirão. Wesley. O Lira. Tentativa com o Sábio. A antecipação foi do Rothschild. Chega com perigo independente, hein? Os jogadores do Flamengo, realmente, se... Eles tentam com vigor físico, procuram se suplantar, mas realmente está difícil, porque o desgaste que teve esse time do Flamengo para fazer esse 1x0, parece que eles correram 80 dias. Veja o domínio de bola do time do Independiente, que é bom. Terrizuela vai embora. Percebeu falta marcada pelo hábito do Paraguai. Tempo vai passando no Maracanã, 38 minutos. Foi um... Um golpe, né? Não foi uma falta. Torcida da Argentina faz a festa ali, hein? 1x0 o Flamengo. Onde é a cobrança? Terrizuela. É, Paulo. Estava bem colocado o goleiro do Flamengo. Mas levantou muito mal para o sábio. Errou. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Gilete Sensor Excel. A diferença você sente na pele. Lançamento feito pelo goleiro Mondragón. Hoje é aquele dia que o cidadão para sair do Maracanã leva duas horas se tanto, hein? E olhe lá, né? É, não é se tanto. E olhe lá. Está certo, José. Tomando um gastrã, né? É, gastrã. Muito gastrã hoje, né? Mazone. Ronaldo. Diz aí. Vamos lá para o Marquinhos. Ganhou bem o Marquinhos essa bola, hein? Em profundidade para Luísio. Olha o Romário, Luísio. Boa bola para o Romário. Saiu o goleiro. Pegou nos pés do Romário. Contra-ataque rápido e bom do Flamengo, pessoal. Incrível. O Gerson está pedindo isso o jogo inteiro e agora saiu a jogada que o Gerson pediu em profundidade. A bola tocada para frente e não para o lado. O aço e o Romário chega, o Mondragón fez outra grande defesa. Na marca dos 40 minutos, 5 sem descontos. 1 a 0 para o Flamengo. Que coisa, hein? O carrinho aí é para quebrar, hein? Estávio. Wesley. Veja a tabela na marca dos 40 e alguma coisa. Quase 41. A Luísio. Boa tabela. Boa tabela. Ali no fundo. Capricho no cruzamento. Olha o Romário. Olha o Romário. E ele empurrou com tudo. Ele empurrou. Está certo. Botou o jogador da Argentina dentro do gol. O Aloísio teve cabeça fria para tirar o goleiro Mondragón. Mas houve empurrão. O Rotti está preso na rede. Até agora o jogador argentino está preso na rede. Ele não se mexe. Do jeito que ele caiu ele ficou lá. É claro, tudo para valorizar, ganhar tempo. O time da Argentina ainda tem um gol à frente do Flamengo. Flamengo perdeu lá por 2 a 0. Aqui vai ganhando por 1 a 0. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. R$ 41,50. Ainda dá tempo para não se ligar, viu? Olha aí. A picape S10 R$ 13,00 se você acha que ainda vai dar um revertério. R$ 15,00 se você acha que o Independiente fica com essa vantagem. R$ 2,00 o custo. O que é isso aí? Esse ano aqui o Apolinho, Apolinho final dramático, hein? É verdade. Daí tem uma mulambada no campo agora para parar a porra do jogo. O torcedor invadiu o campo aqui. O torcedor do Flamengo sai abraçado com os soldados aqui agora. Ele precisava fazer isso. É do Flamengo menos, será, hein? O Flamengo olha lá com a faixa na cabeça. Mas assim está ajudando o Independiente, né? Parando o jogo. Wesley. 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 O Flamengo. O arreverso lateral para o time da Argentina. O Independiente está próximo do título, hein? 1 a 0 o Flamengo. 43. Masone. Wesley. São as últimas tentativas do Flamengo aqui no Maracanã. É, não houve nada. Perdeu bem porque tinha que perder. Esse é o jogador Kobici. Os argentinos são técnicos tocam sabem prender. Todos os jogadores do banco até quem foi expulso caso do Domizzi ou Domizzi atrás do Bandeira ele está xingando o Bandeira até agora, Luciano. O Jesus Paraguai está preocupado em olhar quem está lá no banco quase que perdeu o jogo aqui. Lira Sávio Paquinhos Lançamento para a grande área é bom Dá a impressão que foi atropelado o Sávio diz isso que não Deu a falta 45 minutos 44, 45 agora Fim de ano começa mais cedo aqui na Band Olha a cobrança Ronaldo Ronaldo Aí o Independente está jogando a bola para o lado que tiver virado lógico não quer nem saber o que está acontecendo pertinho pertinho do título 1 a 0 ganha o Flamengo agora fica na boa vontade do juiz de ver quanto tempo ele vai dar de desconto jogadores 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 torcida torcida da Argentina faz a festa nas dependências do Maracanã é o final da Supercopa 1995 o Flamengo perdeu lá por 2 ganha aqui por 1 não é suficiente está aí a torcida da Argentina Amazone ganha vai apitar termina campeão independente aqui no Maracanã perdeu apenas por 1 a 0 o que não é suficiente para reverter e o Independente é o campeão da Supercopa 1995 1 para o Flamengo 0 para o Independente o nosso Elia Júnior volta quando a torcida da Argentina faz toda a festa justíssima aqui no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro a gente só lamenta pelo torcedor do Flamengo que veio que lotou o estádio que empurrou jogou o tempo todo fez tudo que podia fazer o torcedor do Flamengo só não podia fazer gol e aí deu no que deu 1 para o Flamengo 0 para o Independente gol de Romário mas não o suficiente para a grande festa que é dos argentinos bicampeão da Supercopa e o Paulo César está chorando o goleiro do Flamengo com muito bril o Washington Rodrigues foi lá mas a festa da Argentina aí está está aí o goleiro Paulo César sendo amparado pelo Washington mostrando muito bril está encerrada a partida bicampeão independente é isso aí Elia legal Luciano